Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Hidalgo, eu sou médico com especialização em ortopedia e traumatologia e foco de atuação em cirurgia do joelho e artroscopia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma lesão ligamentar muito frequente na articulação do joelho, que é a lesão do ligamento colateral medial ou colateral tibial. Esse ligamento fica na parte interna do joelho e é como se fosse uma fita que conecta o fêmur à tíbia na região interna. É um ligamento muito importante da articulação porque ele impede um mecanismo de alavanca muito grande do joelho durante os movimentos esportivos, principalmente movimentos relacionados ao basquete, vôlei, atividades de luta, em que há uma rotação e alavanca da articulação do joelho. O ligamento colateral medial é um importante estabilizador da parte interna do joelho e, em conjunto com outras estruturas, impedem um movimento de alavanca em valgo da articulação. O paciente que sofre a lesão do ligamento colateral medial, que ocorre durante uma torção da articulação, normalmente tem uma dor muito intensa da articulação. Ele pode ter também um aumento de volume da articulação e uma limitação funcional, principalmente dos movimentos de flexão e extensão da articulação. Isso normalmente leva o paciente a buscar um atendimento de emergência, de urgência, num pronto-socorro, já que o incômodo é muito grande. Inicialmente, esse paciente busca o pronto-socorro para que outras lesões, além dessa lesão ligamentar, sejam procuradas. Por exemplo, fraturas do fêmur, fraturas da tíbia, fraturas da patela, que pode realmente precisar de um tratamento um pouco mais rápido. E o paciente, depois dessa passagem, normalmente recebe a indicação de usar uma imobilização do joelho e medicações anti-inflamatórias, analgésicas, para que o quadro agudo inflamatório melhore. Normalmente, o tratamento das lesões do ligamento colateral medial é um tratamento não cirúrgico. Isso porque o ligamento tem um bom potencial de cicatrização, já que é um ligamento largo, que tem um contato entre as partes lesadas bem próximos, já que a lesão acontece normalmente perto da inserção do ligamento no fêmur, e também porque o ligamento recebe uma boa vascularização em todo o seu trajeto ali na região interna do joelho. Além disso, existem outros estabilizadores secundários na região interna do joelho, que também facilitam a cicatrização do ligamento. De forma geral, quando o diagnóstico é feito, a lesão do ligamento colateral medial é dividida entre lesão grau 1, 2 ou 3. A lesão grau 1 é o estiramento do ligamento, quando as fibras esticam além do que elas poderiam esticar, e aí a lesão está instalada. A lesão grau 2 é quando existe uma ruptura parcial de fibras, e a lesão grau 3 é quando a ruptura ocorre de forma completa do ligamento. As lesões ligamentares mais estáveis realmente podem ser tratadas de forma não cirúrgica, como eu falei. Então, nesses casos, o paciente é orientado a usar um imobilizador do joelho por um período que varia de quatro a seis semanas, e depois disso já inicia a reabilitação com fisioterapia. Em algumas situações em que a a lesão, por exemplo, acontece próximo da inserção do ligamento na tíbia, e que há uma interposição de outras estruturas ali entre os cotos do ligamento que impedem que a cicatrização ocorra de forma adequada, a cirurgia pode ser necessária. Uma outra situação em que a gente indica também um tratamento cirúrgico é quando o paciente faz todo o tratamento conservador, ou seja, com a imobilização, e não tem uma estabilização do joelho após esse período. Então, o paciente vem pra gente no consultório depois desse período inicial, a gente deve com certeza fazer um bom exame físico, né, manobras que a gente avalia a estabilidade do ligamento, e se a gente notar uma instabilidade acentuada, realmente a indicação da cirurgia é feita. Uma outra situação também que o paciente pode ter a indicação cirúrgica efetivada é se existem outras lesões associadas, né, por exemplo, lesões do ligamento colateral lateral ou canto pós-serolateral, lesão do ligamento cruzado anterior ou posterior, lesões de meniscos e lesões de cartilagem. E a cirurgia que a gente costuma fazer nesses pacientes com a lesão do ligamento colateral medial se dividem em basicamente dois tipos. Um deles é o reparo do ligamento, em que a gente costuma dar alguns pontos para que o ligamento se aproxime uma borda da outra, então cicatrize, ou se o ligamento já tiver uma frouxidão muito grande e um tempo de lesão também muito grande, a gente acaba indicando uma reconstrução do ligamento. E depois do tratamento cirúrgico, é importante também que o paciente permaneça pelo tempo adequado utilizando a imobilização e depois faça o tratamento com fisioterapia para que a reabilitação ocorra de forma completa, né, já que o paciente acaba perdendo muita massa muscular e tendo uma limitação muito grande de movimentação já no pós-operatório inicial. A fisioterapia é, sem dúvida, essencial para o sucesso do tratamento. Então, se você por um acaso sofreu uma torção do joelho, tem uma dor na parte interna do joelho, eu recomendo que você passe por uma avaliação com ortopedista para que tenha todo o seu caso estudado, o seu diagnóstico seja feita de forma precisa e você seja encaminhado ou direcionado para o melhor tratamento possível, tá bom? Um grande abraço a todos!